Não gosto quando riem, não gosto quando cantam Não gosto quando curtem, quando dançam Porque elas ficam mais lindas e eu fico mais feia E por ser tão bruxa, se enluga mais que uma velha Sou uma dama traite, mas o médico te estica Espelhinho, espelhinho, existe um rosto tão bonito Espelhinho, espelhinho, esse rosto de quem é? Qualquer um menos tempo, e por ser tão bruxa Essa cara enlugada é a que merece ter Ah, o que não será? Ah, o que não será? Minha vingança será dura, conhecerão a tortura Não tem doces e a casa sempre é escura Eu já tenho dominadas e agora me sinto fera Que por ser tão bruxa, se enluga mais que uma velha Sou uma dama traite, mas o médico te estica Espelhinho, espelhinho, existe um rosto tão bonito Espelhinho, espelhinho, esse rosto de quem é? Qualquer um menos tempo, e por ser tão bruxa É a que merece ter Sou uma dama traite, mas o médico te estica Espelhinho, espelhinho, existe um rosto tão bonito Espelhinho, espelhinho, esse rosto de quem é? Qualquer um menos tempo, e por ser tão bruxa Essa cara enlugada É a que merece ter É a que merece ter